São de contas do governo que integra o Assembleia Fiscaliza, uma iniciativa de fiscalização das ações do Poder Executivo realizada aqui pela Assembleia Legislativa. Na reunião deste segundo dia de atividades, foi avaliada a gestão da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública nos primeiros meses deste ano. Foram ouvidos Rogério Greco, Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública e agora Letícia Batista Camboge Reis, chefe da Polícia Civil de Minas Gerais. Se você quiser continuar acompanhando o finzinho dessa reunião, é só acessar o nosso portal almg.gov.br. A gente fez essa interrupção porque acaba de ter início aqui no plenário da Assembleia a reunião ordinária desta terça-feira. Reunião aberta pela primeira vice-presidenta da Assembleia, deputada Leninha. Neste momento, o deputado professor Cleiton lê a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar os trabalhos. ...de Elizabeth Mouton, ativista na área dos direitos das mulheres. José Silva Nascimento, Zé dos Peixes, que é membro do MST de Minas. Após homenagem póstuma, suscitam questões de ordem. Os deputados Duarte Bixi, Alencar da Silveira Júlia e Leque Pimentel. Nos termos de edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião, ou seja, a segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase. Momento em que vem o presidente e registra a presença. Nas galerias de alunos do terceiro ano do ensino médio da Escola Estadual Getúlio Vargas, do município de Belo Horizonte. Nesse passo, suscitam questões de ordem. Os deputados Carlos Henrique e João Vitor Xavier. A deputada Bela Gonçalves e o deputado Arlen Santiago. Aguato contínuo, tem a mesa requerimento do deputado Roberto Andrade, solicitando a manutenção da ordem da pauta dessa reunião. Quando fazem uso da palavra para encaminhar a votação do requerimento, o deputado Professor Cleita, a deputada Macaia Varis, os deputados Ricardo Campos, a Leque Pimentel, Cristiane Silveira, a deputada Bela Gonçalves, a deputada Alencar da Silveira Júnior. Na sequência, é o requerimento submetido a votos e aprovado após que suscita a questão de ordem, o deputado Bosco. Anunciada a votação, segundo tudo, do projeto de lei nº 2.803, 2021, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria, o deputado doutor Jean Freire, que no decorrer do seu pronunciamento suscita a questão de ordem, solicitando, seja feito um minuto de silêncio e sinal de pesar pelo falecimento do senhor Lídrico José de Almeida, comerciante do município de Araçói. Após a homenagem póstuma, faz uso da palavra para continuar a encaminhar a votação do projeto, o deputado doutor Jean Freire, que ao final do seu pronunciamento suscita a questão de ordem, solicitando o encerramento da reunião por falta de número regimental. Isso posto, a presidência verifica de plano em existência de quórum para a continuação do trabalho e encerra a reunião, convocando os deputados e deputadas para a ordinária de logo mais 14 horas, com a ordem do dia já publicada, levanta-se a reunião. Essa é a ata, presidente. Obrigada, deputado professor Cleiton. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Com a palavra o deputado, delegado Cristiano Xavier, para nas funções de primeiro secretário, proceder à leitura da correspondência. Arra 2003, do governador do Estado, solicitando o desarquivamento do projeto de lei 2976, barra 2021, que altera a lei 22.944, de 15 de janeiro de 2018, que institui o sistema estadual de cultura, o sistema de financiamento da cultura e a política estadual de cultura viva e da outras providências. Obrigada, deputado. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra o deputado grego da Fundação. Questão de ordem. Com a questão de ordem, o deputado Eduardo Azevedo, por favor. Senhora Presidente, quero agradecer o momento da questão de ordem. Pedi essa questão de ordem justamente porque a cidade de Vinópolis está em luto. Eu queria, aqui, nesse plenário, pedir um minuto de silêncio pelo jovem Alexandre Oliveira, de 27 anos, natural de Nepunuceno. Alexandre estava cumprindo estágio dentro do Havan da UFSCJ, onde, nesse trágico acidente, Alexandre acabou perdendo sua vida. Então, eu, nesse momento, peço um minuto de silêncio pela morte de Alexandre. É regimental. Façamos um minuto de silêncio. Obrigada. 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 Com a palavra, o deputado grego da Fundação. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais presentes na sessão ordinária do dia de hoje. Doutor Paulo. Muito bom o senhor estar aqui, doutor Paulo, porque hoje o tema principal que me traz aqui é saúde. E hoje nós, lá da região da Zona da Mata, temos que trazer um comunicado de uma situação que vem chocando, assustando a população da microrregião de Viçosa. uma microrregião que envolve nove municípios, sendo eles Araponga, Cajuri, Canaã, Paula Cândido, Pedra do Anta, Porto Firme, São Miguel do Anta, Teixeiras e Viçosa, como Cidade Polo. Essa microrregião, até a semana passada, ela era pactuada para atendimento oncológico no Hospital do Câncer de Murié, Fundação Cristiano Varela. Até então, respeitando decisão das lideranças locais, decisões essas registradas em atas, decisões essas discutidas ao longo do tempo com as autoridades competentes para que o desejo dos representantes legais da população dessa microrregião fosse respeitado. no que diz respeito ao tratamento oncológico. E a vocês, que representam esta microrregião, cumprimento aqui o prefeito Nivaldo, de Teixeiras, presidente da Câmara, Rivelino, de Paula Cândido, vereador Josimar, de Canaã, presidente da Câmara, de São Miguel do Anta, é muito importante saber que os nove municípios se fazem hoje representados nesta Casa, que é a Casa do Povo, é a Casa do Cidadão e a Casa da Cidadã Mineira. Fomos surpreendidos porque, de maneira ainda desconhecida, não sabemos qual o fundamento, qual a causa dessa tomada de decisão. A Fundação Cristiano Varela emitiu uma nota de esclarecimento, com data de ontem, dia 19 de junho, dizendo assim, a Fundação Cristiano Varela, instituição que mantém o Hospital do Câncer de Muriaé, um dos principais centros de assistência de alta complexidade oncológica, CACOM, de todo o país, na última semana em consulta à PPI assistencial, por meio de consulta ao site e da Deliberação Cibsus nº 4149, tomou conhecimento que os tratamentos de cirurgia oncológica, quimioterapia e radioterapia nas especialidades oncológicas, de coloproctologia, cirurgia geral, ginecologia, mastologia, pele, cirurgia plástica, urologia, cabeça e pescoço e cirurgia torácica, dos pacientes da microrregião, já aqui elencada, que representam um número significativo de novos casos por ano, foram remanejados para uma outra referência. Diante disso, a Fundação Cristiano Varela esclarece a população destes municípios, bem como aos seus gestores de saúde. E aqui vem o mais grave nesta nota de esclarecimento. O Hospital do Câncer de Muriaé sequer foi consultado e muito menos foi nossa iniciativa do remanejamento, reiterando assim nossa disponibilidade e desejo de continuar oferecendo assistência oncológica integral para novos casos à população destas cidades. Diante deste remanejamento, a Fundação encontra-se impedida de receber novos pacientes oncológicos ou suspeitos para elucidação diagnóstica e tratamento nas especialidades que foram remanejadas. O meu nome grego da Fundação, ele não é por acaso, é porque ao visitar cada um destes municípios aqui representados, foi assumido um compromisso em selar pelos direitos, mas acima de tudo, pelos desejos do povo da cidade de Araponga, Cajuri, Canaã, Paula Cândido, Pedra do Anta, Porto Firme, São Miguel do Anta, Teixeiras e Viçosa. Pouca validade teria essa fala se eu estivesse aqui falando por mim mesmo, mas eu me sinto muito credenciado porque aqui nessa tribuna represento cada um dos senhores aqui presentes na galeria e vocês representam cada cidadão e cada cidadã que está lá nesses municípios aguardando uma solução definitiva e não cabe outra solução às autoridades competentes que não seja a revogação imediata e integral dessa decisão unilateral e acima de tudo antidemocrática. Antidemocrática, presidente, porque ela não ouviu o povo e não levou em consideração as decisões constantes em ata e não é em uma ata, são em várias, pois esse assunto é um assunto já debatido demasiadamente nas secretarias de saúde, nos COSEMES e nas demais esferas competentes. e eu serei um defensor incansável do desejo dessa importante parcela de mineiros e mineiras que são atendidos pela fundação. Se houvesse, se houvesse vazio assistencial, justificaria esse remanejamento, mas não há. A Fundação Cristiano Varela tem condições, competência com os seus quase 1.400 colaboradores para continuar dando assistência a vocês, pacientes e familiares dessa micro região de Viçose. E vocês podem contar com a atuação deste parlamentar na busca do reparo deste enorme equívoco. Como vice-líder do bloco governista aqui nesta Casa, eu me sinto credenciado e, acima de tudo, confiante, senhores e senhoras, de que a equipe do governo, através de seu secretário de saúde, vai tomar todas as medidas necessárias e urgentes para que a tranquilidade, para que o sono volte a reinar nos lares desses nove municípios. São muitos, dezenas de vídeos que eu estou recebendo de pacientes, seus familiares, de representantes políticos que estão sendo pressionados por essa população, que não está pedindo nada demais, a não ser continuar sendo assistida e atendida por esta instituição que vinha atendendo até a semana passada. Não está se falando aqui de mais recursos, não está se falando aqui de nada além do que já está pactuado. fala-se apenas de continuar, permitindo que a população permaneça sendo atendida por um hospital que ela reconhece de excelência, um hospital que tem mais de 95% de aprovação pelos seus pacientes. Todo paciente tem a sua urgência no atendimento, todo paciente fica com o seu estado emocional comprometido, mas o paciente oncológico ele tem o seu lado emocional, o seu lado psicológico muito abalado. E essa triste e infeliz notícia do remanejamento dessas nove cidades para uma outra cidade, para um outro município, para um outro hospital, vem deixando toda a população com insônia. Por isso, vocês, representantes desse povo, quero dizer que a vinda de vocês em Belo Horizonte, a vinda de vocês hoje na cidade administrativa, não há de ser em vão. Vocês vão retornar para a cidade de vocês com uma mensagem de esperança, de esperança de que esse equívoco, assim vou chamar, não de erro, porque somos humanos e podemos cometer equívocos, de que ele será reparado com a maior brevidade possível. Estamos no momento do Assembleia Fiscaliza, que é uma prestação de contas de cada secretário, falando da prestação de serviços, da sua pasta, nesses primeiros cinco meses do atual governo em 2023. E na semana que vem, dia 28, quarta-feira, às nove horas, o Assembleia Fiscaliza com o representante secretário da Secretaria de Saúde. E eu tenho certeza e compartilho com cada um de vocês aqui presentes, que até lá nós já teremos esse assunto resolvido, para que não haja necessidade de questionamento ao nosso secretário, uma pessoa que eu estimo, uma pessoa que eu respeito sobre o porquê. Não há porquê, não há questão técnica para ser resolvida, não há necessidade de tempo, não há necessidade de esperarmos para que esse absurdo seja resolvido de maneira célere. Como não há pendência técnica, como não há nenhuma justificativa, nenhum desejo por parte dos representantes legais das secretarias municipais dos nove municípios, como não há nenhum outro impedimento, resta-nos a crer que agora é apenas uma questão de reparação desse enorme equívoco. em nome da população de Araponga, Cajuri, Canaã, Paula Cândido, Pedra do Anta, Porto Firme, São Miguel do Anta, Teixeiras e Viçosa, a minha solidariedade e o meu compromisso para com cada um de vocês. Muito obrigado. com a palavra o deputado sargento Rodrigues, com a palavra o deputado sargento Rodrigues, pela ordem de inscrição, com a palavra o deputado Caporezo, deputado Caporezo, na sua ausência o deputado Ricardo Campos, abre mão, com a palavra a deputada Bela Gonçalves, na sua ausência, com a palavra o deputado Leleque Pimentel, abre mão, não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião, com a primeira fase do outro dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e apreciação de parecidos requerimentos e indicações e estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião, atos da presidência e comunicação. A presidência nos termos do parágrafo segundo do artigo 173 de mídia interna determina a anexação do projeto de lei 406 de 22 do deputado Noraldino Júnior ao projeto de lei 252 de 2019 do deputado Arles Santiago por guardar em semelhança. A presidência tendo em visto o desarquivamento do projeto de lei 3661 de 2022 do deputado Gleicon Franco determina os termos do parágrafo segundo do artigo 173 de regimento interna a sua anexação ao projeto de lei 312 de 2021 da deputada Ione Pinheiro por guardar em semelhança entre si. A presidência tendo em visto o arquivamento do projeto de lei 248 de 2020 do deputado Carlos Pimenta determina os termos do parágrafo segundo do artigo 173 do regimento interna a sua anexação ao projeto de lei 4689 de 17 do deputado Fábio Belar por guardar em semelhança entre si. Comunicações. A presidência informa que foram aprovados conclusivamente os termos do parágrafo único do artigo 173 de interna os seguintes números de requerimentos 1943 2024 2.400 2.401 2.403 a 2.408 e 2.410 de 2023 de direitos humanos 2018 2020 2021 barra 23 da comissão de defesa do consumidor 2045 2.201 2.312 2.425 2.427 2.429 a 2.431 também de 2023 da comissão de saúde 2.049 a 2.052 2.134 2.143 2.144 2.146 2.156 e 2.308 a 2.310 2.023 da comissão de segurança pública 2.055 57 59 2.369 a 2.371 2.373 2.375 2.377 2.380 2.381 e 2.383 a 2.385 de 2023 da comissão de meio ambiente 2.060 a 2.062 2.064 2.337 2.339 a 2.343 2.351 2.355 2.356 2.358 e 2.360 todo de 2023 da comissão de administração pública 2.067 do corrente ano da comissão de minas e energia 2.103 2.121 2.122 e 2.233 da comissão de assuntos municipais 2.157 a 2.161 2.300 e 2.414 a 2.420 também do corrente ano da comissão de cultura 2.225 2.226 2.228 a 2.232 2.234 2.238 2.240 2.242 2.244 e 2.396 a 2.398 todos do corrente ano da comissão de educação 2.550 2.256 2.257 2.260 2.262 e 2.263 do corrente ano da comissão de trabalho 2.291 92 94 2.319 a 2.321 2.323 2.324 2.326 a 2.328 2.330 a 2.382 e 2.334 da comissão de transportes 2.303 e 2.304 do corrente ano da comissão de esportes públicos para os fins do artigo 104 de rendimento interno sala das sessões 20 de junho de 2023 assina a presidência comunicações as comissões permanentes comunicam apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões comissões de agropecuária de assuntos municipais de minas energia e de saúde reuniões ordinárias de 31 do ciclo de 2023 comissões de segurança pública administração pública e transporte reuniões ordinárias de 6 do 6 de 2023 comissão do trabalho reuniões ordinárias de 6 do 6 de 2023 comissão da pessoa com deficiência e do esporte reuniões ordinárias 3 do 6 de 2023 comissão de defesa do consumidor de meio ambiente e direitos humanos reuniões ordinárias de 14 do 6 de 2023 eu passo a presidência dos trabalhos ao deputado Leleque Pimentel para que faça a ok eu vou fazer dos demais e a de autoria dessa presidência vossa excelência assim conduz requerimento 1804 de 2023 do deputado Coronel Santos solicitando que o projeto de lei 3927 de 22 de sua autoria desanexado para a rede de lei 785 de 2019 do deputado do Bosco por não guardarem semelhante em si a presidência se defere o requerimento de conformidade com o inciso 3 do artigo 232 combinado com o parágrafo segundo do artigo 173 do regimento interno requerimento 2097 de 2023 do deputado Coronel Santos solicitando desarquivamento para a rede de lei 3458 de 2022 requerimento 2395 de 2023 do governador do estado solicitando desarquivamento para a rede de lei 2976 de 2021 esse é o da cultura a presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 32 do artigo 232 de momento interno esse é o da cultura nesse momento passo a presidência ao deputado Eleto Mentel para apreciação de requerimento de nossa autoria requerimento número 2131 de 2023 do deputado Duarte Bechir solicitando o desarquivamento do projeto de lei número 3050 barra 2021 a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 32 do artigo 232 do regimento interno devolvo a presidência dos trabalhos ao deputado Duarte Bechir obrigado deputado Eleto Pimentel na sequência requerimento número 2269 de 2023 do deputado Gustavo Santana solicitando a retirada de tramitação para a rede de lei 3.413 de 21 que aguarda aparecer em comissão requerimento 2280 de 23 do deputado Celino de Citro Cel solicitando a retirada de tramitação para a rede de lei 700 barra 2015 que aguarda aparecer em comissão a presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 8º do artigo 232 de regimento interno requerimento 2270 223 da deputada Bela Gonçalves solicitando a convocação de reunião especial para comemorar o dia internacional do orgulho LGBT a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 11 do artigo 232 do regimento interno decisão da presidência a presidência tendem visto o deferimento nessa reunião do requerimento do número 1804 de 2023 solicitando a desanexação do projeto de lei 3927 de 22 do deputado coronel santo do projeto de lei 785 de 2019 do deputado Bosco em caminho para o projeto de lei 3927 de 22 as comissões de justiça de agropecuária e de transporte para aparecer nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 do regimento interno para a questão de ordem o iluso deputado Bruno Engler com a palavra muito obrigado senhor presidente senhor presidente o nosso país inteiro está estarrecido e comovido com a tragédia que aconteceu no município de Cambé no Paraná onde morreram dois jovens a Caroline e o Luan vítimas de um ataque covarde de um maníaco que invadiu a escola e iniciou o ataque a tiros um ataque que só não foi mais letal porque um professor que foi treinado pela polícia militar conseguiu intervir e imobilizar o assassino ele conseguiu agir de maneira heroica para evitar que mais crianças fossem mortas graças a Deus ali tinha uma pessoa preparada que evitou que tivéssemos uma tragédia ainda maior e nós precisamos ter em todas as escolas pessoas preparadas para defender as nossas crianças por isso que eu apresentei o projeto 3595 de 2022 que prevê segurança armada nas escolas para que as nossas crianças fiquem mais protegidas para se alguém for fazer um ataque desse em Minas Gerais tem alguém treinado apto armado para impedir que uma tragédia maior não aconteça e esse projeto está parado na comissão de educação por falta de vontade política eu venho aqui fazer um apelo aos colegas para que a gente possa aprovar isso o mais rápido possível o que é que pode ser mais importante que a segurança das nossas crianças até quando a gente vai achar que se combate violência com flores com discursinho bonitinho nós precisamos de pessoas preparadas para impedir esses ataques covardes e evitar derramamento de sangue no nosso estado faço um apelo aos colegas já passou o prazo da comissão de educação inclusive que possa ser pautado na comissão que possa vir a plenário e que possa se tornar lei para que as nossas crianças fiquem mais seguras outro assunto que eu queria tratar aqui senhor presidente é o seguinte peço até o pessoal da comunicação para aproximar essa imagem aqui comitê da ONU condena o uso de crianças fardadas em eventos políticos do Bolsonaro isso foi um evento aqui em Belo Horizonte inclusive eu estava com a criança vestindo a farda da nossa gloriosa polícia militar aí vem comitê da ONU vem esquerdista dizer que está passando uma imagem violenta atacando as crianças mas eu não vejo essas mesmas pessoas indignadas com isso aqui ó aproxima aqui criança beijando adulto em parada gay criança com cartaz crianças trans existem criança do lado do homem com o negócio de praticar aí sodomia isso aqui ó até vergonha mostrar isso na TV Assembleia mas tem criança assistindo isso aqui eu até coloquei aqui a tarja vermelha é um homem de calcinha rebolando e uma criança observando a criança num polo desse com a pessoa seminua essas imagens aqui graças a Deus não são em Minas Gerais são em eventos fora do Brasil e em São Paulo mas isso está avançando de tal maneira que amanhã pode ser em Uberlândia deputado Arnaldo pode ser em Neves deputado Vitório pode ser em Valadares deputado Enes isso está caminhando a passos largos e aí quando a gente fala disso ah é homofóbico homofóbico por quê? qual que é a necessidade de levar uma criança num evento desses de conteúdo sexualmente explícito ora cada adulto que faça o que quiser mas respeitem a inocência das nossas crianças não vai levar a criança para ver gente seminua para ver gente fazendo as coisas na rua isso é um absurdo é por isso que eu estou lançando aqui a frente parlamentar em defesa da inocência das nossas crianças vou colher assinaturas para que a gente não veja esse tipo de absurdo e aberração em Minas Gerais não tem nada a ver com preconceito não é respeitar a inocência das criancinhas quem quer mostrar conteúdo sexualmente explícito para criança é canalha não tem outra palavra para descrever uma palavra pela ordem deputado Coronel Henrique senhor presidente senhores deputados povo mineiro o tema hoje já bastante discutido nesse plenário senhor presidente foi a morte desses dois jovens dentro de um ambiente escolar isso é uma preocupação porque não foi a primeira vez no ano e isso nos chama muita atenção principalmente pela ação recente do governo federal na última segunda-feira o ministro da educação Camilo Santana anunciou durante o programa Roda Viva da TV Cultura o fim do programa das escolas cívico-militares do governo federal nós que lutamos pela implantação desse programa em Minas Gerais hoje nós temos nove escolas estaduais e nove escolas municipais nós temos aproximadamente 15 mil crianças mineiras e jovens que hoje estudam nesse modelo cívico-militar e agora o governo federal inclusive convoca para uma reunião no próximo dia 30 lá na Secretaria de Educação Básica os secretários de Estado e os secretários municipais para anunciar o fim desse programa sem nenhuma justificativa principalmente porque os resultados do IDEB do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica dessas escolas já salta aos olhos com bastante qualidade eu acompanho senhor presidente porque são militares da reserva do exército da marinha e da aeronáutica que estão hoje depois de mais de 30 anos servindo ao Brasil já aposentados tendo lidado com jovens no dia a dia dentro do quartel entregando essa sua experiência sem ocupar o espaço na sala de aula sem ocupar o espaço do professor o que o militar faz na escola é ser o monitor é ser o auxiliar nessa gestão e eu garanto para vossa excelência que o bandido que aquele que queira cometer um crime não vai entrar numa escola cívico-militar não vai entrar numa escola em que ele sabe que ali nos pátios estão transitando militares da reserva experientes que ali garantem também indiretamente a segurança naquele ambiente escolar nós temos aqui em Belo Horizonte um exemplo bastante particular na comunidade do Sumaré no bairro Aparecida nós temos lá a escola estadual Princesa Isabel quando essa escola foi anunciada como uma escola que receberia o programa das escolas cívico-militares deputado Bruno Engels se recorda bem disso lá em outubro de 2019 essa escola possuía 650 alunos matriculados a diretora na época professora Rita preocupada como é que seria o atendimento da comunidade ali muitos traficantes muitos bandidos na comunidade e hoje essa escola possui 1.300 alunos matriculados ela dobrou o número de matrículas justamente pela aceitação da comunidade em conversas lá na comunidade um o chefe do tráfico disse para mim deputado conte com o meu apoio eu não quero que o meu filho seja igual a mim então nós temos um depoimento de um traficante que ele sabe que com a presença dos militares no ambiente escolar o tráfico de drogas a violência andará longe dessa escola e aqui eu faço um apelo ao governador Romeu Zema porque o governo federal provavelmente nessa reunião abrirá espaço para que os governadores assumam os custos do convênio que existe hoje entre o ministério da educação e o ministério da defesa para fazer a contratação desses militares da reserva que são reconvocados ganham uma gratificação no seu salário para poderem exercer a sua atividade dentro da escola o governo do estado de Minas Gerais tem a oportunidade de permanecer com o programa nessas nove escolas duas na cidade de Belo Horizonte duas na cidade de Contagem uma em Ibirité uma em São João de El Rey uma em Três Corações uma em Santos Dumont e uma em Itajubá são as nove escolas estaduais de Minas Gerais que hoje são contempladas com o programa das escolas cívico-militares e peço o apoio do povo de Minas Gerais para que se manifeste nas redes sociais para que preencha os abaixos assinados disponíveis para que o governador saiba que esse programa tem tudo para garantir não só a qualidade no ensino mas que a violência hoje tão presente fique longe das escolas mineiras e que as nossas crianças possam estudar em um ambiente seguro com qualidade muito obrigado senhor presidente uma palavra pela hora do deputado Arnaldo Silva senhor presidente quero também aproveitar essa oportunidade mesmo com todo o respeito regimental em razão de que talvez aqui a minha a minha fala não se enquadre perfeitamente na questão de ordem mas tendo em vista os fatos que aconteceram hoje nós tivemos na CCJ a apreciação do projeto de lei que trata do reajuste dos servidores da educação é um projeto específico cuja autoria do governador do estado a competência para isso é do governo do estado mas não é a primeira vez que aqui nesta casa projetos dessa natureza muitas vezes são aproveitados para uma outra finalidade e naquela oportunidade foi apresentada emenda para que fosse estendido esse aumento para outras categorias e especificamente para as forças de segurança polícia civil e polícia militar essa casa sempre foi totalmente aberta a discussão a dar atenção aos servidores públicos principalmente na questão dos aumentos de vencimento dos reajustes e principalmente com as forças de segurança mas o que nós discutimos ali naquele momento foi uma questão de análise de constitucionalidade quer dizer haveria ali a legitimidade na competência de iniciativa para propor aquela emenda o projeto é claramente de iniciativa exclusiva do poder executivo e nós sabemos disso e essa casa já vivenciou situações aqui há pouco tempo quando foi aprovado na comissão e depois aprovado em plenário e eu fiz questão de fazer essa ressalva à época o aumento que era dado para a educação que não foi de iniciativa do poder executivo estadual o governador vetou foi derrubado o veto e o que foi a consequência disso depois o Supremo Tribunal Federal suspendeu aquela legislação justamente por vício de competência mas o que é pior nisso tudo nós sabemos que o papel parlamentar é amplo aqui os deputados têm total liberdade de se expressar de lutar por suas bandeiras isso é mais do que legítimo mas nós não podemos admitir senhor presidente e essa casa precisa adotar providência que a gente seja colocado numa situação que não corresponde com a realidade eu recebi agora há pouco ataques indevidos de um policial civil de um investigador da polícia civil da cidade Uberaba de uma situação que é muito lamentável grave séria me atacando pessoalmente falas que beiram a ameaça numa interpretação totalmente equivocada como se nós lá na CCJ tivéssemos ali derrubado ou enterrado ou impedido um projeto que estivesse tramitando de aumento para as forças de segurança quando isso não é verdade essa narrativa ela é ilusória ela é terrivelmente uma ficção que condiciona ou caminha a população de uma forma geral e principalmente os interessados para uma interpretação que não tem nada a ver com o que nós estamos realmente enfrentando e apreciando aqui na Assembleia então eu quero aqui fazer o registro para que fique em ata esse registro o meu lamento porque este deputado aqui que hoje está sendo atacado por um integrante da Polícia Civil de Minas Gerais é um deputado que tem colocado emendas impositivas para a destinação de viaturas da Polícia Civil da Polícia Militar para equipamentos de segurança para coletes à prova de bala inclusive para a saúde dos servidores públicos da Polícia Civil em Minas Gerais então é um contrassenso é um contrassenso a gente receber um ataque quando nós estamos aqui fazendo um trabalho legítimo correto dentro da legislação de observação que a CCJ tem o dever de fazer nós não estamos aqui para jogar para a plateia para o engodo para a mentira para ficar aqui fazendo só o grande teatro que a rede social muitas vezes exige do trabalho parlamentar que não é o meu caso eu falo pela minha consciência e pela minha coerência com as posições que eu tomo aqui em respeito principalmente também a minha formação jurídica é esse o meu registro de lamento que seja encaminhado inclusive a Polícia Civil de Minas Gerais a Polícia Militar de Minas Gerais que nós não estamos aqui de forma alguma trabalhando contrariamente a Polícia Civil ou a Polícia Militar nenhum deputado nessa casa faz esse papel nenhum mas às vezes tem alguns aqui que querem tirar proveito em relação a isso e eu não acho isso de forma alguma correto com todos nós aqui integrantes da Assembleia de Minas muito obrigado desculpe por me estender e utilizar desse espaço sabendo disso que não foi na verdade uma questão de ordem muito obrigado senhor presidente o deputado Arnaldo Silva requer que sua fala seja registrada em ata a palavra questão de ordem é o deputado Leleque Pimentel presidente pela ordem pretendia apenas e quero pedir ao final dessa fala o encerramento de plano no entanto queria compartilhar com vossa excelência o anúncio que o conselho curador do FGTS garantiu o aumento do subsídio para o Minha Casa Minha Vida criado em 2009 onde eu tive a oportunidade de ajudar enquanto conselheiro nacional das cidades representando o movimento de moradia para todos aqui eu sou da luta do sem teto e venho dessa origem por isso estou na Assembleia Legislativa de Minas defendendo a moradia popular a moradia digna são 9,5 bilhões de reais para garantir a construção de 2 milhões 2 mil 2 milhões de unidades habitacionais no Brasil portanto o subsídio que vai poder também atingir 100% para quem é beneficiário do BPC ou até quem está no cadastro único vai ser possível porque o Lula voltou o Minha Casa Minha Vida voltou e esse anúncio nos enche de alegria terminar com um anúncio de alegria aqui nesse plenário é sempre um prazer por isso que nós todos sabemos que aqueles que querem o chororô da tristeza aqueles que quiseram o golpe do dia 8 de junho vão vir aqui falar de coisas que a gente até agora não entende por que gastar o tempo trazendo aqui imagem de pedofilia de armamento de tristeza e de violência isso faz parte do cotidiano de quem alimenta esse tipo de falta de política pública portanto anunciar o Minha Casa Minha Vida que é agora esta alegria de ter aumentado o subsídio para todos os municípios e vou estar presidente depois de amanhã numa audiência pública na Câmara Municipal de Comercinho falando da regularização fundiária e do Minha Casa Minha Vida e vou levar um abraço seu porque o povo de Comercinho também lhe quer bem e também lhe apoia grande abraço peço o encerramento de plano desta reunião ordinária em plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais é regimental a presidência encerra a reunião e convoco os deputados e deputadas para a reunião ordinária de amanhã dia 21 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião agora são 3 horas e 1 minuto este foi o deputado